Bom pessoal, nessa aula você vai aprender a trabalhar com a ferramenta contorno. E vou falar para você, eu utilizo demais essa ferramenta nos meus trabalhos. Eu quero que você comece a perceber quando você sair com sua família, for no restaurante ou está dirigindo, olhar o outdoor. Chegou no restaurante, por exemplo, pediu um cardápio, você vai perceber que tem esse tipo de efeito que eu vou mostrar para você. Está assistindo a televisão, foi para um comercial, você vai perceber que tem um efeito assim. Se você for ver uma embalagem que eu vou mostrar aqui para você, do Todd, Nescau, tem esse efeito. Tem até de uma marca que eu esqueci agora, se não me engano, é Pirajussara. Pelo menos aqui em Sorocaba tem isso. É o leite Pirajussara. Você vai perceber que tem isso também, esse efeito que eu vou mostrar. Enfim, muita gente utiliza esse efeito de contorno no texto e também em qualquer outro tipo de objeto. Beleza? Então, o que você vai ter que fazer? Primeiramente, exercitar a sua cabeça aí e começar a olhar para os lados. Eu quero que você, pessoal, comece a olhar as revistas, jornal, não importa, outdoor, quando você for no shopping, aí você vai ver aquela fachada daquela loja, você vai falar, nossa, eu aprendi isso com o meu querido, maravilhoso professor. Então, você tem que começar a fazer a observação, o exercício de observação, nos locais que você for, para você falar assim, nossa, aquele layout ali daquela placa, daquela loja, eu sei fazer. Isso eu aprendi com o meu querido, maravilhoso professor. Então, você usa aí a técnica de observação para falar assim, poxa, isso aqui eu aprendi. Nossa, olha ali, tem um sombreamento. Isso é fácil fazer no CorelDRAW. Eu achava que era difícil. Então, começa a fazer essa técnica de observação, que você vai ver que você vai aprender bastante coisa. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta texto, e eu sirvo para fazer com qualquer objeto, na verdade, está certo? Então, eu vou começar com um texto, vou escrever aqui comunidade web, e vou colocar aqui grow bold. Bom também. Vou deixar aqui como magenta, em CMYK, e eu vou selecionar aqui a ferramenta contorno, mas também, se você vir aqui no menu efeitos contorno, ou ctrl f9, dá lá mesmo, está certo? Bom também. Então, ferramenta contorno, provavelmente o seu estará aqui com 20 etapas, se estiver com 20, você coloca duas etapas e pressiona Enter. Se acontecer isso aqui, deslocamento de contorno muito grande, é porque está aqui, interno, então, eu vou colocar externo, olha só o que acontece. Vai acontecer exatamente isso aqui. Então, na verdade, eu vou colocar aqui um, que eu quero só esse, para a gente fazer um teste. Eu vou selecionar a ferramenta zoom, vou dar um zoom aqui, e volto lá para a ferramenta contorno. Então, eu estou aqui com a parte externa, está certo? Aqui uma etapa, e aqui nós temos aqui, cantos com esquadria, arredondados, e chanfrar cantos. Eu aconselho você sempre colocar aqui, arredondar cantos. Por quê? Porque ele fica pontudo, desta forma que não fica legal. Então, você vem aqui e coloca arredondar, que fica certinho, está certo? E aqui, o que a gente faz? Eu posso diminuir aqui também, a intensidade. Claro que está em milímetros, se você colocar aqui, por exemplo, em pixel, deixa eu colocar pixel, você tem um controle maior, tá? Nesta parte aqui, quando você coloca pixel, você tem um controle maior. Olha só, eu vou deixar mais ou menos aqui, com 24, está bacana. acho que, deixa eu ver, 30, 30 está legal. Comunidade web, e aí aqui nós temos aqui, o contorno, eu tenho um preenchimento, se eu quiser eu mudo aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, preto, olha só, fica bem bacana. E aqui eu tenho um contorno, se eu colocar aqui um contorno amarelo, provavelmente a gente não perceba, por quê? Porque está sem contorno. E aí, já vem aqui na caixa de ferramentas, eu posso aumentar aqui a espessura, então agora sim, está amarelinho, e como está uma cor clara, vou colocar um vermelho, só estou apagaindo aqui, para vocês verem, tá pessoal? Se você aumentar aqui, vou colocar aqui um, você consegue perceber melhor, tá certo? E aí, se eu quiser, eu posso diminuir aqui um pouquinho, porque quanto mais eu aumentar, fica dando esses picotes aqui, que ficam horríveis, então eu vou diminuir aqui um pouquinho, e já sumiu, tá certo? E aí, o que acontece? Se eu quiser mexer aqui na aceleração, não vai acontecer nada, porque eu só estou apenas com um, com uma etapa, então a gente não consegue perceber, se eu colocar mais uma etapa, vou colocar aqui mais uma etapa, ele vai criar mais uma cor, e aí, eu posso mexer aqui na aceleração, eu mexo na aceleração, ele vai mexendo aqui, você tem que ir fuçando, tá? Olha só, se você desmarcar aqui, você pode mexer somente na aceleração da cor, aumentando, olha só que bacana, e aí você pode fazer aqui o objeto também, ele acaba criando um distanciamento, né? Beleza? Se você quiser os dois juntos, aí você coloca no cadeadinho, tá? Bem simplesinho, fala a verdade. Alex, e onde que a gente vê isso? Cara, tem um monte de arte que você faz isso, eu vou deletar, e olha só isso aqui, a marca Nescau, é feita exatamente dessa maneira, então, eu vou só fazer uma simulação aqui para vocês, já até fiz uma videoaula gratuita, mas não expliquei bem a fundo aqui as ferramentas, né? Então, o que que você faz? A gente dá um duplo clique na ferramenta retângulo, eu vou colocar aqui, eu vou pegar o conta gotas, já estou ensinando aqui, você pega o conta gotas, e já estou misturando as ferramentas, o conhecimento, e vou pegar aqui, quando você pega o conta gotas, você quer determinar que isso aqui é exatamente a cor desta arte aqui que foi feita, então, eu vou clicar aqui, vai ficar um baldinho, e eu venho e pinto aqui, ficou a cor igualzinha, e aí está com o contorno preto, eu clico com o lado direito do mouse, ok? E eu vou escrever aqui Nescau, eu não vou me atentar a essa fonte que eu não me recordo agora, mas eu vou escrever aqui para vocês entenderem, tá? Vou colocar Nescau, vou até colocar um pouquinho mais, aqui, bom também, vou colocar aqui Nescau, e aí eu venho aqui, pego o conta gotas, vou pegar esse azul, vou pintar aqui, para ficar a mesma cor, agora eu vou lá em contorno, é só uma etapa, e eu vou colocar aqui, de branco, não é isso? Olha lá, estou seguindo lá, de repente o cliente traz, depois teria que se preocupar apenas com a fonte, Nescau, então essa aqui é a ideia que é feito esse projeto, está vendo só que bacana? Bom também, então Nescau, o que mais que eu poderia fazer aqui? Deixa eu só dar uma inclinada, o que a gente faz? Dá um clique, se tiver assim, você dá um clique, vem aqui, dá uma rotacionada, beleza? Nescau, e aí eu tenho esse raio, lembra que você aprendeu? Lá em formas básicas, se não me engano, tem um raiozinho por aqui, olha só esse menininho aqui, só simular, pessoal, vou fazer mais ou menos isso aqui, e aí, claro que não é o raio igual, mas é só para você se atentar, está vendo? Olha aqui, e aí, vou pintar de amarelo, depois tem essa fusão aqui, assim, na verdade, isso aqui a gente chama de extrusão, e aí a gente vai aprender isso aí também, vou colocar aqui amarelo, aí o que eu faço? Eu vou clicar com o lado direito do mouse aqui em cima, e vem aqui, ordenar, para frente da página, vou clicar aqui, e vou tirar o contorno, e aqui tem a mesma coisa, não é isso? Eu vou vir aqui, e vou colocar uma etapa, não é isso? Só uma só, está vendo só? Mais ou menos isso aqui, então, é isso que você vai criando, é isso que eu quero que você entenda, então, a gente pegou aqui o conta-gotas, para pegar a mesma cor aqui do objeto, inclusive, eu posso pegar esse amarelo e pintar aqui, opa, já ficou certinho, e é assim que a gente faz o projeto, tá pessoal? Claro, aqui a ideia, não quero fazer o, para ficar certinho, mas eu estou mostrando aqui como é que faz, para que você possa entender, até a gente descobrir o nome dessa fonte, às vezes nem tem essa fonte, ela foi desenhada, então, aqui é mais para mostrar para vocês, como é que foi desenvolvido isso, beleza? Claro que ainda tem isso aqui, que a gente vai continuar aqui, já nas próximas aulas, bem bacana, né? Então, eu vou criar uma nova página, se eu criar uma nova página, eu clico aqui, ó, nesse maisinho, fica uma página em branco, eu tenho a página 1, tenho a página 2, e tenho a página 3, então, aqui na página 3, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, o círculo, e eu posso, como eu falei para vocês, fazer a mesma coisa, pessoal, eu vou dar um duplo clique aqui, só para a gente diferenciar, e vou pintar de vermelho novamente, e aí, vou deixar aqui, vou criar um contorno aqui, e vou colocar três etapas, três etapas para dentro, ó, opção interno, tem a opção aqui para o centro, e tem externo, agora, eu estou fazendo internamente, tá certo? Quando eu faço internamente, e eu tenho mais etapas, eu posso mexer aqui na aceleração, ó, quando eu mexo aqui na aceleração, ele dá o espaçamento, mas, também posso colocar uma pré-definição, aqui, ó, entrada de fluxo, e aí, se você quiser, saída de fluxo, então, eu vou colocar aqui, entrada, tá certo? Só para vocês entenderem aqui, que legal, porque a gente ensina isso aqui, desde a versão 3 do CorelDRAW, quando eu ensinava, na verdade, se eu não me engano, na versão 3, não, na versão 4, eu aprendi o CorelDRAW na versão 4, e aí, com 6, 8 meses, já comecei a dar aula, e a gente sempre aprendia esse exercício aqui com o professor, então, quando a gente coloca aqui, as etapas, a gente tem que separá-las, então, a gente vem aqui, organizar, separar grupo de contorno, porque se eu quiser mexer aqui, nesses círculos, olha, eles estão todos juntos, então, eu tenho que separar o efeito, eu vou lá novamente, seleciono todos eles, organizar, separar grupo de contorno, e aí, eu vou separar aqui os círculos, também não consigo, eu só separei o grupo de contorno, então, eu vou selecioná-los novamente, e vem aqui, desagrupar, ou, organizar, grupo, desagrupar, também dá na mesma, agora sim, está tudo separado, beleza? Então, eu vou colocar esse círculo aqui, vou colocar esse para cá, vou colocar esse para cá, esse para cá, e esse para cá, vou usar todos esses aqui, esse aqui, eu vou diminuir, segura a tecla shift, eu vou deixar aqui bem pequenininho, aqui assim, e agora, eu vou fazer aqui, um retângulo, beleza? Posso até diminuir aqui, sem problema nenhum, é isso que eu estou falando para você, eu já estou mesclando aqui as ferramentas, e já vou mostrar uma ferramenta nova, tá? Então, eu já fiz esse desdenho aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, e vou posicionar ele aqui, trazer ele para cá, sempre interessante, deixar um atravessado no outro, não deixa aqui assim não, ele está atravessado só aqui, então, eu quero que ele pegue, esses dois aqui, beleza? Bom também, fazer isso aqui, pode ser isso aqui, isso, vamos ver como é que vai ficar, aí eu vou clicar aqui, vou duplicar esse cara para cá, como é que eu faço? Eu posso vir aqui, editar, duplicar, e eu dou ok, e aí eu trago ele para cá, certo? Muito bem, agora eu vou pegar esse aqui, eu posso diminuir, vou trazer ele para cá, aqui assim, aí eu trago esse aqui, e trago para cá, aqui assim, vamos ver como é que vai ficar, vou deixar esse círculo aqui para cá, esse rapazinho fica aqui, agora eu vou selecionar só esses aqui, só esses, está vendo? só esses aqui, e vou utilizar aqui a ferramenta, soldar, olha só, está uma espécie aqui de nuvem, que não deu uma nuvem, então eu vou atravessar um pouquinho mais aqui, eu vou aumentar aqui, e vou aumentar aqui também, opa, aí aqui assim, vamos ver como é que fica, seleciona, e vou soldar, já ficou melhorzinho, uma nuvenzinha, e aí o que eu vou fazer? vou pintar aqui, de amarelo, vou tirar o contorno, e vou pintar aqui de azul, vou tirar o contorno também, com o lado direito do mouse, e esse aqui, eu vou pintar de branco, e vou tirar o contorno, vou deixar mais ou menos aqui assim, e aí, eu venho aqui em uma ferramenta, que já vou mostrar na próxima aula, distorção, venho aqui, posso puxar aqui os cantos, olha só, criando uma estrelinha, posso até diminuir, olha só, está vendo só? Chique, fala a verdade, só aqui que poderia ter ficado um pouquinho melhor, eu vou dar um ctrl z, e vou fazer o seguinte, vou dar ctrl z, aqui cara, era interessante, aumentar isso aqui, deixa eu ver, aumentar aqui, isso, e trazer para cá, aqui assim, isso, assim, vamos ver como é que fica, deixa eu ver, seleciona eles, e manda soldar, é, ficou muito grande também, deixa eu ver, seleciona, tem que ir testando, pessoal, você fazendo aqui, já ficou legal, gostei, já melhorou, agora sim, bom também, tem que ir testando, pessoal, tira aqui o contorno, vou colocar aqui, 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 de branco, e vou tirar o contorno, e aí, eu venho aqui em distorcer, e coloco puxar os cantos, bom, hein, olha aí, que chique, certo, deixa aqui assim, bom também, vou até tirar isso aqui, está aqui, bem interessante, dá para a gente melhorar, está certo, que a gente vai usar a ferramenta gradiente, que fica mais interessante, que a gente poderia aplicar aqui, para ficar mais suave, beleza, pessoal, olha só, vai mesclando as ferramentas, olha onde a gente chega, gostou, então vamos aí, agora para a ferramenta de distorção, até mais.